Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Proteínas e Dieta Vegetariana, de autoria de Jorge Guimarães. Jorge é nutricionista e dedica-se à pesquisa, aconselhamento e consultoria em nutrição vegetariana. Ministra cursos e palestras sobre vegetarianismo pelo Brasil. Vamos falar sobre proteína na dieta vegetariana. Proteína, que geralmente é confundida com um alimento vermelho, a proteína, que é a primeira questão que é levantada quando a gente fala de dieta vegetariana. Pergunta que logo vem, mas e de onde você tira a proteína? Mesmo quem nem sabe o que é proteína, faz essa pergunta. Porque as pessoas relacionam a proteína à carne. E a proteína não é necessariamente carne. A proteína é um composto de aminoácidos. A proteína é uma parede que é formada por vários aminoácidos, que são os tijolinhos. Esses aminoácidos, se você pegar o aminoácido alisina, é a mesma alisina que está em uma leguminosa, no grão de soja, é a mesma alisina que está na carne. O corpo não diferenciar essa é a alisina animal, essa é a alisina vegetal. A proteína animal, ela sim é diferente da proteína vegetal porque ela é um composto de diferentes aminoácidos e cada ser vivo vai compor a sua proteína de maneira diferente. Mas o fato é que, para absorver essas proteínas, antes nós devemos quebrá-las em aminoácidos. A gente absorve aminoácidos, sejam eles animais, sejam eles de origem vegetal. E por que, então, existe essa percepção de que a dieta vegetariana seria pobre em proteína? Porque, de fato, os alimentos de origem animal têm um conteúdo proteico maior. Não que não existam vegetais que sejam bastante concentrados, mas os produtos animais são, de fato, muito ricos em proteína porque o que a gente come é justamente o mais. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!